E aí galera, ó, fui pra limpar aqui nosso pedacinho de coisa aqui, acabou quebrando essa correia, bati ali ó, ó, bati num ferro ali ó, olha onde que o ferro pegou, acabou quebrando, vou ter que fazer uma proteçãozinha pra isso aqui, então, tem que comprar uma correia, põe aí, olha aqui ó, o segundo comando, isso aqui é o primeiro comando, seria o segundo comando, vou ter que instalar o comando dele aqui de novo ó, de novo, vou instalar, fazer o outro, né, e ajeitar as mangueiras, esse pistão aqui, eu vou colocar dois pistões só, como eu tenho aquele outro, eu não vou colocar três pistões, que nem era a minha ideia, como eu tô tendo só esse daqui e aquele outro que tá lá, esse daqui vai trabalhar a base aqui nessa parte aqui, com essa parte aqui, vai fazer esse mesmo sistema que ele tá fazendo, e ele vai levantar aqui, e esse pistão vai ser o de erguer, e o outro que vai ser o da frente, vai ser onde que vai vascular a conchinha, beleza? Então, olha aí como é que tá aqui, aí eu vou tirar essa lâmina, deixar ela guardada aqui, acho que não vou nem ocupar mais essa lâmina aí, bom, quem sabe? Aí talvez também, eu vou fazer um projeto nele aqui, bem cabuloso aqui, vou fazer muita coisinha, aí o motorzinho Agrale M90 ó, pensa no motorzinho, valente de bom, e econômico, falando em econômico, faz dia que eu não coloquei, Se bem que eu ponhei também, enche o tanquinho dele, nem andei, olha, tá até a garganta de diesel, então tá aqui ó, tá aqui tá o fio, o reservatório de óleo, eu usei o reservatório de óleo do motorzinho estacionário, do B9, E o tanque do B9 e do B10 é o mesmo tanque, viu galera? O tanque do B8 e do B7 é o mesmo tanque, beleza? Então, agora tá ficando por aqui ó, só vou mostrar mais umas coisinhas pra vocês verem aqui, aí tive que reforçar aqui ó, isso aqui é pra nós erguer o motor, que nem... Ali ó, minha bombinha ali, o motorzinho B8 ali, a bomba que eu vou instalar nele lá ó, aí eu não fiz vídeo dele, tava corrido aqui, a hora que nós ia limpar aqui ó, então, tá aqui esses capim, A nossa drobadeira de cano tá ficando boa demais pra nós fazer os projetinhos depois com mais detalhe aqui, aí talvez eu vou descer um cano aqui ó, Descer um cano aqui, fazer uma curva bem, bem de leve aqui, trazer aqui, trazer ali, aí nessa parte que ficar aqui, vou colocar um CBEzinho aqui, vou colocar um outro aqui, Vou colocar dois CBEzinho nele também, como aquele ferro vai sair dali da frente ali, mas não vai ser agora também, Então acabam de finalizar aqui o serviço que tá tudo aqui, que graças a Deus tá dando dinheiro virado na bexiga, Então, depois eu tenho que adaptar o freio também, aí depois na hora que tiver com a conchinha, bolar o sistema de tração dele, Sistema de tração dele não é o bichão não, na hora que nós tiver tempo, aí essa parte da frente aqui ó, Eu vou tirar essa parte da frente, por que que eu vou tirar essa parte da frente? Eu vou ver se eu consigo bolar a balança ou mola lá atrás e deixar a parte da frente fixa, Parte da frente fixa pra não fazer isso aqui, no caso, como ele tá aqui, ele tá fazendo balança na frente, não na traseira, Aí como vai ser a conchinha, então na frente vai ter que ser fixo e ele fazer a balança lá atrás, Que nem a pra carregadeira aí é normal, beleza? Então, daqui uns dias nós chega a taca aqui, deixa só não acabar esses projetos que nós tem pra ajeitar, E tem um monte de projetos pra fazer, tem um caminhãozinho meu também pra mexer, Aí o motorzinho da serra tá ali ó, show de bola ó, então vamos se pirulitando por aqui, beleza? Desde já agradeço todo mundo, um grande abraço, tá aqui alternador, bateria, a partida é lá na frente lá, Aí tem bastante coisinha pra nós fazer, mas por enquanto é só isso aqui, o freio tá desinstalado ó, Eu quase que não uso freio, que ele anda pouquinho mesmo, na hora que eu precisar de freio é só baixar a lâmina lá e para, Mas tô se pirulitando, vê aí galera, o que vocês achou? Um grande abraço aí, fica todo mundo com Deus, eu tô indo nessa, valeu! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá!